Oi Nilce, tudo bem com vocês? Bora lá então, amiguinhos, limpar a piscininha do Dudu Vamos começar retirando as pedrinhas que tem aqui dentro Você já papou seu papá? Sim Tudinho, tudão? Tudinho, tudinho, tudinho Desafio pra você Eita Dançando a motinha, dançando a motinha Oi Nilce, eu sou o Isaac Diversões Cachaca, deixando seu like, se inscrevendo no canal Vai ser parte da nossa família É isso aí, faça parte da nossa família, se inscreva Eita Isaac, e os amiguinhos? Ali atrás das telinhas tão curioso pra saber o que vai ser o vídeo hoje Hoje o vídeo vai ser super, mega, plástico, legal Uou, o que vai ser o vídeo hoje? A minha rotina de férias A sua rotina de férias, você já tá de férias? Sim Não me diga Você... Você diga? Sim Sim, sim? Sim, sim Ou não, não? Sim E o Samuquinha? Vou pra escola E o Samuquinha não tá de férias não? Não Eita, só você que tá de férias? Porque eles, todo dia ele vai, todo dia ele vai pra escola, todo dia Ah, aí você fica com o papai? É E a sua mamãe? Fala pros amiguinhos, aonde que a mamãe tá? O que que tá acontecendo com a mamãe não? Tá aparecendo no vídeo também Porque minha mãe arrumou um emprego lá no PEAD Na prefeitura Assim ela trabalha de limpar os banheiros É isso aí, ela trabalha na área da limpeza, né filha? É, na área da limpeza E a gente ficamos aqui em casa Eu, o Isaac e o Samuquinha Mas o Samuquinha tá na escola É mesmo? Então, pra não sair muito do foco do vídeo hoje E hoje o vídeo vai ser o que então? Minha rotina de férias Amiguinhos, eu vou falar pra vocês Nessa rotina de férias acordamos bem cedinho Levamos o Samuquinha pra escola E aproveitei, eu e o Isaac limpamos toda a casa Arrumamos aqui o local onde a gente dormimos E o Isaac deixou a televisão ligada E o sofazinho também tudo arrumado Aqui a nossa roupa tudo arrumada também E coberta E Isaac, você pode falar pros amiguinhos Por que as nossas roupas estão desse jeitinho aqui? Porque a gente não tem guarda-roupa Tem o que? Não tem guarda-roupa Ai, não tem, né Isaac? A gente não tem nenhum É mesmo Poxa vida Por isso que as nossas roupas ficam bem assim, amiguinhos Olha só Você sabe como se ajuda a nós? Se inscrevendo no canal É isso aí, né Isaac? Se inscrevendo no canal Como a gente pediu no começo do vídeo De uma forma ou de outra Eles vão estar ajudando demais, né? É, muito, muito, muito Aí logo, logo a gente vai poder estar comprando um guarda-roupa Pra guardar as nossas coisinhas As nossas roupas E as roupas do bebê e do Isaac Fica tudo aqui, olha só, amiguinhos Galerada, e deixa eu falar pra vocês Ajeitei toda a casa Mas falta a loucinha pra lavar E o fogão aqui também Para limpar Não é verdade, Isaac? Ô, pai, você não esqueceu de nada, não? O que que foi, Isaac? A piscina do Dodô tá padre Ô, sim mesmo Bem que você lembrou a gente, hein? Já, já A gente vai trocar aqui a água Da piscininha do Dodô Que já tá bem sujinha Tá bem que o Isaac lembrou, hein? Ô, Isaac Mas deixa eu ali lavar a loucinha, tá bom? Porque já, já Eu vou fazer o papá Pra gente encher a... Fala com vontade, mano É isso aí Pra pançar ficar bem cheinha Bem cheona, calibrada Enquanto isso Que o Isaac fica brincando ali O papai vai, ó Atacar ali na loucinha O papai que já deu uma limpezinha aqui na pia Eita, Isaac E o que que você tá fazendo? O papai já limpou lá a pia Deixou tudo lavadinho, bonitinho Pra fazer o seu papazinho Você tá com muita fome? Sim Muita, muita, muita fome Eita Uma fome muito grande Que come até uma panela de feijão Toda sozinha Eita Você é apaixonado por feijão? Arroz Feijão E arroz? Arroz E qual que é a sua mistura predileta? Zé e duas Salsicha e nugget Salsicha e nugget? Quer dizer, três Bacon também E bacon? Muito bacon? Baconcito? Bacon, bacon, bacon Eita Eita galerada Mas eu lembrei aqui que antes De começar a fazer o almoço Eu tenho que ó Limpar a piscininha do Dodô Eu vou chamar o Isaac pra me ajudar Ei Isaac Onde você tá? Bora me ajudar ali Com a piscininha do Dodô No terrário dele Bora me ajudar Você pode me ajudar Eita Isaac Eita, tomou um susto Deixa eu perguntar um negocinho aqui pra você Eu precisava de uma ajudinha ali na piscininha do Dodô Porque eu vou limpar a piscininha dele Pra ele ficar mais confortável ali dentro O que você acha? Você vai me ajudar? Sim Então bora? Bora Bora lá então Amiguinho Limpar a piscininha do Dodô E o Isaac tá me ajudando Gravando Obrigado Isaac De nada E agora vamos começar retirando as pedrinhas que tem aqui dentro Né Isaac? É Tirar as pedrinhas que tem aqui dentro todas Bora lá Isaac E agora vamos jogar essa água aqui suja em algum lugar, né Isaac? É Pra gente colocar uma água novinha aqui e uma água limpa, né Isaac? Bora lá então É mesmo Prontinho galerinha, olha só Lavei tudinho aqui por dentro, ó Tá bem limpinho Cês tão vendo? Essa areia que tá aqui, ó A areia que tá por baixo do potinho, tá bom? E por enquanto que nós tamo limpando o Dodô tá ali, ó Só caminhando Vai de Isaac É Daqui a pouco ele vai pra baixo da terra Descansar, fazer o salminho dele Bora então Isaac Ajuda eu despejando a água aqui dentro, tá bom? Cê consegue? Sim Então bora lá Vou mexer a piscininha do Dodô Uhul Será que ele vai gostar, Isaac? Eu acho que vai, né? Uma água limpa Vai dar pra gente enxergar melhor Eita, vai precisar de mais água Bora lá então E vai jogar mais um pouquinho de água E o Dodô tá só passeando lá atrás, olha só Pode encher aí, tá? Pode colocar Pode virar Pode virar Vira, vira, vira Aê, encheu tudinho a piscina do Dodô Agora sim Agora vamos ajeitar as pedrinhas dele aqui dentro Amigos, a gente já limpou a piscina do Dodô E ela já tá super limpinha Eita, Isaac Então missão concluída? Sim, missão concluída Uhul O Dodô tá ali É só passeando Acho que ele tá tentando Entrar num buraquinho ali Olha só Ele tá tentando cavar Pai de padaria, Isaac Ele vai fazer o soninho dele da tarde Eu acho que é mesmo, hein Opa, agora que a gente já terminou de limpar a piscina do Dodô Tô com uma fomona Tá com uma fomona nessa barrigona? Sim Eita, então o papai vai fazer uma comidinha ali Um almoço pra gente Porque eu também tô com muita fome, viu? Comer, comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder Crescer Isso, meu pai já terminou de preparar o nosso almoço Eita, Isaac É minha amor, né? Preparei o almoço Agora você tá pronto pra encher essa pança e essa boca? Sim E aqui no meu prato tem arroz Feijão E Salsicha Ah, eu pensei que você esqueceu Só comida predileta É Então bora almoçar Vocês estão servindo? Diversões Você já papou seu papá? Sim Tudinho, tudão Tudinho, tudinho, tudinho Deixou o prato rapadinho, rapadão? Rapadão, rapadinho Quero bem, então mostra pros amiguinhos aí Uau, olha só, amiguinhos O Isaac comeu tudo Eita, moço Cuidado que senão vai cair o restinho aqui no chão Toca aí Você tá de parabéns Comeu tudo Tá bom, tá bom Tá bom Papai, eu tenho um desafio pra você Eita, você tem um desafio pra mim Pode falar Fala Isaac, fala aí que eu vou escutar certinho Pode falar O que que você quer Eu te desafio a acertar a peça aqui Eita, de onde você tirou essa bolinha aí? Eu tirei daqui das minhas costas Nossa, você tirou dali das suas costas? É Eu nem vi você tirando a bolinha dali, hein Você é esse caminhão Você parece um mágico Viu, Isaac? Mas olha aqui Eu vou fazer duas regrinhas Certo? Sim A primeira regra Cada um vai ter seis chances Tá bom Você sabe qual que é o número seis? Seis É isso aí Isso é seis Cada um vai ter seis chances, filho Mas olha só A segunda regra É que vai ter Posicionamento pra jogar Você está vendo ali que tem um dinossauro Eu não sei o nome desse dinossauro Mas esse daqui é o dinossauro Rex, né Isaac? Então Um vai ficar aqui Posicionado aqui mais perto Que vai ser o Isaac E o papai vai ficar aqui perto Do tiranossauro Rex, tá bom? Mas só não me morde, tá? Uuuh 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 Ai Sota o meu dedo Sota Sota Eita, Isaac Ele mordeu o meu dedo Mas o papai vai ficar bem aqui E o Isaac aqui E assim é a visão nossa Vai ter que acertar lá dentro Mostra aí, Isaac, onde tem que acertar Aqui É isso aí Então bora lá Bora Eu não escutei direito Eita, aí tremeceu a casa aqui Arrachou tudo a casa, moço Eita Ihihi Ô pai Pra ser justo A gente vai tirar Joaquim Po Então tá bom, filho Bora lá, então Joaquim Po Eita Eu acertei logo a tesoura do Isaac Com a pedra E quem vai começar vai ser o? Papai É isso aí Então tá bom Você vai gravar certinho, papai? Sim Então tá bom Você grava certinho daqui Depois eu gravo você Aí eu gravo você Você grava eu Nós grava dois E dois grava três Então sem mais delongas, galerada Bora começar O papai vai começar daqui, ó Do dinossauro Então bora O Isaac tá na gravação, hein? Vamos começar Cada um tem seis chances Lembrando Cada um tem seis chances Certo, Isaac? Sim Um, dois, três É a primeira vez, hein, Isaac? A primeira chance Uh, errei A segunda chance, hein, Isaac? Bora lá, amiguinhos Mas passou perto É Terceira chance, Isaac? É sim, papai Então bora Eita Essa daí foi bem torta, né, Isaac? É É a quarta chance agora, Isaac? É, papai Então bora Ai, eu não acertei nenhuma até agora Só falta duas chances Bora lá pra quinta chance Não consegui, Isaac A última chance A última chance, Isaac? É Então vamos ver se eu vou acertar Oh, Isaac Eu acertei Você filmou essa? Sim Então bora dar replay Eita, Isaac Logo na última Eu acertei, ó Pelo menos um Uma cestinha, hein? E aí Mereceu meu ponto? Sim Foi demais Você viu lá no replay? Sim Amiguinhos Amiguinhos Agora é minha vez E eu vou acertar todas Porque ele é muito facinho É mesmo? Nossa, o senhor tá um pouquinho mais perto, né, Isaac? É por isso, ó Então olha só Quantas chances você vai ter? Tem É isso aí Igual o papai, correto? Sim Então bora começar Sem mais delongas Tá preparado? Sim, sim, sim Então bora É um É dois É três E valendo Segunda chance Bora lá então Pra terceira chance, Isaac É isso aí? É Então vamos ver se o Isaac vai acertar É um É dois É três E Passou perto, Isaac Amiguinhos Eu quase acertei Quase Só faltou isso daqui, ó Agora minha quarta chance É É isso aí Então bora pra quarta chance do Isaac Valendo Eita, Isaac Passou perto, hein Bateu bem na borda Eita, moço De novo não acertei? Agora é a quinta chance Isaac Só falta duas chances Lembrando Você só tem duas chances agora, hein O papai acertou uma cesta E vamos ver se o Isaac vai acertar Um, dois, três e Eita, Isaac Não tô acreditando Que você não acertou Você só tem uma chance agora Acho que essa eu vou acertar Eita, então a última chance é um É dois É três E Vai Eita, Isaac Como você tá? Você tá bem? O que aconteceu? Acho que eu tô bem Eita, Isaac Você tá bem aí? Não caiu de cara não, é? Não Eu não caí não Nossa Então você tá sendo um bom ator, hein Tá de parabéns Toca aí Isaac Diversões E quem que foi o vencedor? Fala aí pros amiguinhos Quem que acertou Uma cesta só Palmas para mim Ah, galerada Como a gente já Ó Trovamos a casinha do Dudu Já almoçamos Mostramos a nossa parte da manhã O Isaac ali ajudando pra arrumar na casa E eu acho que a gente já chegamos ao fim Porque já brincamos de basquete Já mostramos a rotina toda do Isaac Chegamos ao fim Amiguinhos Chegamos ao final do vídeo de hoje Mas não fique triste Porque ainda tem mais vídeos do Isaac Diversões Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E compartilha com todos os amiguinhos Um beijão Um forte abraço E tchau E tchau Tchau Até maio Eita Isaac Você gostou que o papai venceu Na sua rotina de férias? Eu venci Mas a próxima você vence Não desista Tá bom? Tá